VAMO VELHO! Eu acho que é homem pra ir de velho, pra ir de velho. Quem que começa jogando pra ir de velho, mano? Fala pra mim. Sei lá. Esses caras aí, mano. Ih, tem crepe de frouxa, tem várias crepes de frouxa, mano. Cuidado, hein. O game me ganhou os pau, velho. Ganado. Balinha. Vamo, velho. Tô chegando. Que? Vamo, velho. Vamo, velho. Por que eu não ia aqui pra ti, velho? Vamo, velho. Nossa, aí não deu não. Ô Bjorn, é o Bjorn, filho. Chora pro Bjorn. Cravadinho, Bjorn. Como é que ele vai, ó? Eu tinha um ali fora. Eu tenho um ali dentro do meu lado. Ele tá... Ele tá cravado aí, viu? Na porta, você indo reto, vai pra esquerda, dá a prefire no drop shot. Confio, Dricão. Vai pica, Dricão. Dricão, Dricão Que que eu já te falei, Dricão Esse jogo Esse jogo é de quem pica, mano Tinha um frost aqui Oh, matei dois, mano Qual foi? Tem que ganhar isso aí Os caras vão morrer, véi Se você não for, os caras vão morrer Pica, Dricão Pica Vai, Dricão, vai Pica ali Você vai tomar pré-fight Se você ficar cravado, você sabe, né Não dá pra picar aqui, não, mano Não dá não Então abre-se, não é o Thermite Ó, seus amigos pica Você não pica, eu Pica, Dricão, pica, Dricão Sai, filho Pica Boa, Dricão, o que que eu falei pra você, Dricão? Não é, não é Vamos, velho Quer corrigar minha noiva aqui, mano Vamo, pega Não tem no, no bandido Vambora Nunca perdi pra Bjorn, mano É, porra Volta aí Oh, Cacachão, vai pegar a Hulk não, véi Não, vai pegar a Hulk sim O cara pegou o Jagger primeiro que você, deu mole ali, ó Não, não, o cara precisava pegar o Glock, mas Esse mapa aqui é osso Nossa, deu o fake do colete Foi sim, mano O que é isso? Epifira, deus Ó A mina do cara pra pegar o Glock tá com a onda É a minha então Ih, eu joguei com esse cara, véi O Glock, Bruce, como é que fala isso? Como é que fala isso, Pedro? Como é que fala isso, Pedro? O Glock, esse smog aqui, fala alguém aqui desse smog, Cacach Grid Goose Beleza Um dia eu vou conseguir falar isso Grid Goose Grid Goose Sacou? Saquei, saquei Porra nenhuma Vamo ver a escândara, vamo ver a escândara Tá uma bosta Meu Deus, mano Sai da frente, satanás Olha essa escândara, véi Eita, nóis, hein Marede reforçada Cadê os amigos? Aqui a gente vai picar, né, Dracon? Uhum Revolta a munição Tô só guardando Opa Que isso, que isso, que isso Acho que foi embaixo Ou foi um corredor, cuidado Que? Vamo velho Isso foi bizarro, mas tudo bem Pelo menos eu peguei uma montanha Pegou uma montanha? Peguei Do jeito mais bizarro possível Eu vou nem responder Vamo velho Nossa, que tela Que tela Não sei qual foi o pior Como assim, velho? De quem, de quem? A tela do Death Guy e Benedito 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 Vamo velho Vamo velho Beleza Beleza 2v1, man 2v1 2v1 é colado Fala pra ele C4, C4 Já dei a cauda C4 Não Ele Marcou Good, man Good Good job Good 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 job 2v1 é colado Fala pra ele Falou o que? 2v1 é colado Inclusive, sem falar isso não O cara perguntou por que que você tá nervoso Seu esquerdo 해서 o que o o o o o o o VAMOS VELHOS! É servidor agora, né? É servidor? Eu vou vigiar aqui se eu vou passar pelo prédio Dronaldinho Bora pro lado, vai pro outro Finge que vai pro lado Ninguém paga de velho Ninguém paga de velho Agora é onde? Eu acho que servidor, sei lá, nem alguém É Vamos lá Corre duas pancas, mas paga de velho Mas paga de velho não tem ninguém Entra alguém, não, não Ah, será por cima? Boa Eu vou ensinar a galerinha aqui o pixel muito interessante Agora tem um maquete Agora eu venho aqui só pra tirar meu drone, sério mesmo Que isso? Come up, come up, wherever you are Cadê? Não sei onde tem Tô vendo um laser ali ó, mas é do amigo É o meu, é o meu Blaau! Que isso? Caralho, não morreu! Que isso, amigo Sangra mais aí Tá pouco Tá bom Vou abrir a parede aqui com o permaister, velho O reforço O cara tá embaixo de nós, você viu, né? Vamos ruxar, ô Tricão Não tem ninguém no PC, velho Nossa, tem um do lado ali Não deu Na direitinha, é Só ruxar, velho, confio Vai, pica! Vai, vai! Na direitinha ali, mano Você tem que ir, mano Ah, vai dronar Dronar é... Pusse Na direita ali, amigo Ali, ó Confia na calma Vai Aí, ó Que que eu te falei Mais um, vai, vai, vai Shift Shift neles, ô Tricão Vai, vai Entra nesse bomb aí Se você é homem Vai, Dricão Aí, ó Mais um lá fora Plantou, GG Ele vai, ele... Tá embaixo, tá embaixo de vocês Ele vai, ele vai aparecer, ele vai aparecer, ele Não tem mais o que fazer, não Aí, ó Que que eu te falei, Dricão? Não, não deu, não deu Aí, fudeu Aí, perdemos Ah, que isso, mano Duvido, mano Te falei Não! Que isso? We're just gonna burn a... F*** F***, meu F*** F*** É, prolamo ar, né Ah, velho Acredito, velho A round de ganho desse F***, meu F*** Eu tomei um pré-fairão também Que você não tá entendendo, velho Pô, mano Você me ensinou que... Que que você não sabia glorir, mano Você não queria saber glorir, não Eu não fui, não Eu não fui, não Na real, eu sabia que o cara tava ali Eu só não sabia que ele ia me dar uma bala só, né A gente não espera Um tiro na testa que quando vem a gente não espera, não É, mano Quem mexe com o porco, faz que eu come, mano É isso aí Quem mexe com o porco, tanto bate até que furo Quem com o ferro será ferido Beleza Quem com o ferro fere, tanto... Como é que é? Quem com o ferro fere, farelo come Hahahaha Proteja as bombas Thrash! Thrash! Nossa Não dá pra pegar mais, não? Vambora Que que eu... Que que eu assumi a bambina de nós? É porque é pulse, né, velho Não gosta de ganhar Existem dois tipos de pessoas nesse mundo Vem, calma Se você gosta de ganhar, você não vai te perder Restam dez segundos Só mais cinco segundos Faz o... Faz o clutch VAMO VELHO VAMO VELHO Fica aqui, ó Carregador A porta está quando pronto Esse rode é nosso Arame farpado, ok Tão afiado que serve até pra barbear Tão afiado que serve até pra barbear VAMO VELHO VAMO VELHO VAMO VELHO VAMO VELHO PORRA VAMO VELHO Eu morreiro Eu acho que foi Eu fui escrever Eu fui escrever o... Cara, mas eu derrubei Não pode perder não Avisa pro amigo que eu derrubou Não, não Não Dá um tweet É, gostei de falar o nome da... Dá um tweet tt Certo ali, ó Falou direitinho O inglês ta como? O inglês ta como? O inglês ta como? O inglês ta como? Não ia morrer esse cara, né? Ó, um ta caído, um ta caído e eu pego na escada, velho Não é isso? Uhum Ou já morreu, já pegado, tava caído Não sei É o que o Lich, mano O que que significa o Lich desse... O que que significa o Lich desse... O que que significa o Lich? Togo é tipo... Eu não sei explicar, velho Togo é ativar uma parada assim, velho Togo é ativar uma parada assim, velho Tinha que escavar pra morrer, mano Tinha que escavar pra morrer, mano 40 segundos Se eles não fizerem nada até 25 segundos, round é nosso Nossa, olha isso Vamo, Togo Vamo, velho Porra Vamo, Togo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo atacar agora, bricão É massa jogar com esses gringos Vamo, vamo Vamomam Vamo 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 Como que eu falo? Onde está o Odin? Vamo Vamo Where's Odin Were is Odin? O que significa isso? Tá saindo por aí, tá curtindo, ó o inglês como ele tá, é moleque Pra ninguém no inglês não tá com TD mano, ó é no prédio velho É no prédio velho mano Vamo velho, vamo Faltam 10 segundos Não sei velho, qualquer um Ih, eu vou onde eu quiser Vamo velho Ai meu Deus Ai, caguei, peidei agora mano Peidei muito agora, Drikão Nossa, morri O cara picou em mim mano Não, picou em mim não Ele atirou, não deu nem pra ver mano, nem apareceu na minha queda Foi no outro bomb, tá? Mano, eu não tô enxergando nada aqui Eu tô com medo, Drikão Joga um drone em que eu olho pra ti mano Ah velho Ah velho O cara nem apareceu na minha tela Esse jogo aqui mano, não pode desitar não mano Esse jogo não pode desitar não filho, no momento que eu sair do drop ali Eu devia ter ido logo mano, moral É, esse jogo tem que ir mano Ah, agora vão ficar mercê dos gringos aí mano Pelo menos eu matei o meu Meu Deus O que que esse cara fazendo em baixo velho? Olha pra mim Olha esse cara velho Meu Deus mano Vamo lá Vamo embora, vai Vamo embora Não, esses caras tão dronando pelo menos A gente nem dronar drona Se tivesse dronado tinha matado Vamo velho Vamo 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 Nossa fudeu Vamo direto na esquerda Não Ok Ó esse som mano Ou se é que atrás da cama Eu acho que tava atrás de um negocinho lindo Senhor amado Os caras em cima Morreu Esse já morreu Que que ta acontecendo velho? Essa jogada ta muito burra velho Não Um agente aliado verdade Meu Deus É esse cara mano Então velho Vai amigo Vai Morrer Meu Deus Nossa É, filho, melhor a gente ganhar logo ali, porque com um a menos, o over time não é bom, não. É, mano. Bora, vamos atrás radar aqui, Dricon. Vou até tirar C4. Não, vou tirar C4, não, porque... É, vou tirar C4, sim. Eu acho que eles vão vir de escudo, mano. Eu vou confiar na minha intuição, velho. Valkyman, Valkyman. Aí, esse cara que ela tá roubando. Valkyman, Valkyman. Babaca. Vamos, velho, vamos, velho. Vamos ganhar essa rodiva. Vamos, vamos ganhar, vamos ganhar. Vou deixar pronto pro abate aqui. Tô vendo nenhum drone aqui. Beleza, esse arame aqui é pra quê, amigo? Você vou com um... Um robo de defesa ativa, mano? Eu? Eu não tenho defesa ativa. Vou tirar a caramba do cara em último. Ah, não, é, é. É o robo da C4, mano. Como é que fala defesa ativa em inglês? Active Defense. Eu vou morrer por causa desse cara, velho. Já tem a... Como é que eu posso dizer? Tô ligado, tô ligado. Tem uns pau-deleiros? Tô ligado, velho. Tô ligado, velho. Esse cara é... Hum. Nossa, velho. O que que tá rolando? O que que tá pegando aí? O negócio fica louco aqui, né? Na janela do bombiá. A janela do bombiá quem, velho? Rapel. Fazer o clutch. Desse igual é o máximo que eu consegui aqui, mano. Foi um minuto e quarenta, Drickaon. Oh, oh, tô me parando. Lá de fora, velho. Deus, mano. Reforçaram a parede, mano. Vou morrer, velho. Tô sentindo. Ganha pulo, start. Preciso de ajuda, mano. É, eu não consigo te ajudar, não, filho. Aqui tá tenso também. Vou deixar esse cara morrer sozinho. Vamos lá, Drickaon. Se eu jogar com você, a gente ganha. O cara vai pegar o bombiá, velho. E aqui, velho. Fudeu, mano. Ih, fudeu, brother. Ah, o cara morreu, velho. Ah, o cara morreu, velho. Ah, esse aqui tá... Tá sendo bullyingado, então tá o carro aqui, velho. Aqui também. Ó, o cara é caixar, mano. Eu vou morrer. Entrou, entrou aqui. Tá. Vem. Ah, meu Deus, cara. Boa, valeu. Deve ter jogolinho. Muita pouca miga, mano. Volta aí, volta aí. Não, aqui não. 2x1. 2x1 é o que, Drickão? Colarga, mas eu não sei onde calcar a agra e eu não consigo sair daqui. Restam 15 segundos. 15 segundos. Tá comigo aqui, eu acho. Restam 10 segundos. Restam 5 segundos. Vamos, velho. Vamos, velho. É vontade. Caralho. No hipfire é pra ter mais style, né, mano? Ó. Joga demais, mano. É nóis, é nóis. Peguei os caras tudo de lado, na real. Pô, vou te falar, eu segurei muito os caras ali no Boa Vila. Muito, mano, muito. Eles vão conseguir tá pra minha casa, né? Eu já sou a man where. Tá aí.